Já chegou a casa? Bem-vindo à minha. Não ligo já o seu televisor. Tenho uma notícia para si. Ligue lá agora. Passa comigo ao mesmo tempo. Ligou o televisor e olha o que é que aparece ali naquele quadradinho vermelho cheio de paixão. Entrou na aplicação Cristina, na sua Samsung, onde a partir de agora vai ver televisão de forma inteligente. Quando quer, à hora que quiser e a escolher o que quer ver. Temos novidades e esta é já a primeira. Entra na minha cozinha, eu, e faz as receitas comigo. Dois minutos para ter uma refeição completa. Vá, já vê, tenha calma, porque agora entretanto vai passear para descobrir os conteúdos que tem. E tem moda, tem a Marisa linda de morrer, não diga a ninguém, com pouca roupa. Tem depois também as entrevistas, todas as entrevistas aqui para que você possa ver olhos nos olhos a conversa que, por exemplo, a Marta teve com a mãe e esta é uma das entrevistas mais emotivas que está presente aqui na sua Samsung Smart TV. Tem também, lembra-se, da conversa que eu tive com o Manel? Está aqui para ver, pela primeira vez em televisão. Vá, eu já deixo, já deixo que veja, porque tem também a entrevista da Rita Pereira, da própria Judite de Sousa. É só procurar e ver como quiser. Se os filhos chamarem, põe na pausa e depois, logo a seguir, continua a ver a entrevista. E depois, muitas surpresas. Quero vir aos Açores? Quer viajar? É grátis. Entramos? Bem-vindo. Calma, quer descobrir já tudo sozinho? Então eu mostro-lhe só mais um bocadinho. O mundo, a beleza, as transformações radicais, pessoas que entram de uma maneira e saem completamente diferentes. Eram assim. No fim vai ver que não estão iguais. E, finalmente, aquilo que é fora da caixa. Combina comigo? Está a perceber? E cá estão. É, todos os dias, espreitar a sua Samsung Smart TV Cristina e descobrir, de facto, aquilo que nós temos para lhe mostrar. Eu agora vou ali aos Açores, está bem? Vá onde quiser. Está à distância de um comando. Está no ar. A sua Samsung Smart TV Cristina. Está no ar. A sua Samsung Smart TV? 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 Obrigado.